Estamos aqui na noite da Lapa no Rio de Janeiro, mostrando a noite da Lapa, tudo que é bom de boêmio, carlinhos bom de boca, nos ralando a bunda pela copa, aqui no Rio, vamos lá, olha, mostra que beleza aí, ó, dá um cheio, alô, você, beleza, pode perguntar, vem cá, vem cá comigo, vem cá comigo. Falta, falta, volta, volta. Volta, volta. Olha o pan aqui, rapaz.